Algumas pessoas ainda nem aprenderam o verbo to be, mas o currículo sempre coloca o inglês avançado. Se essa galerinha pensa que manja muito de inglês, imagine nos anos 80 e 90, essa turminha jogando Street Fighter, onde os games estavam todos em inglês ou japonês e ninguém conseguia falar corretamente o nome dos golpes. Saia cada pérola, hein? Bora descobrir o jeito certo de falar pro Ryu e Ken soltar o tec-tec-tec-hugin? Shazam! Prepara o fliperama, mas antes, play na vinheta! Opa! Choque seletrizando a sua tela. Se você gastava o troco do pão no fliperama, assoprava fitas e esperava sexta-feira para alugar jogos na locadora, você vai curtir e muito esse vídeo, porque a nostalgia vai rolar solta, até porque iremos falar sobre um dos jogos de porrada mais famosos dos anos 80, o Street Fighter. Mesmo você estando na apostila avançada da Wizard, eu tenho certeza absoluta de que seu lado quinta série já te convenceu a perguntar para sua professora de idiomas como é dia de pagamento em inglês. Tem, tem. Apesar de zoar na aula de inglês o tempo todo, você sabe chão? Acredite se quiser, sempre falou errado alguns golpes dos lutadores de Street Fighter. Bora começar a lista com Alex Full ou Alex Full, o clássico golpe do Guilherme. O personagem era um soldado americano com um cabelo bem esquisito e seu poder parecia um boomerang que saía das suas mãos. Mas acredite se quiser, o verdadeiro nome do golpe era Sonic Boom. Uma teoria do mundo dos fliperamas dizia que o golpe era uma espécie de homenagem ao Alex Kidd, que fez muito sucesso no Mega Drive Master System. A turma da quinta série é bem diferente, né? Até porque eu sempre acreditei que o golpe do Guilherme era uma homenagem especial ao Alex Kidd. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Se você fosse lutar contra alguém que era acostumado a jogar com o Guilherme, era quase uma regra absoluta. Nunca pule contra um Guilherme abaixado, porque sempre rolava o pente-facão ou gilete. Apesar do apelido popular, o nome verdadeiro do golpe era Flash Kick. Robocop fez um sucesso estrondoso nos anos 80 e de verdade nunca consegui visualizar uma relação entre o golpe do Sagat e o policial do futuro. Tiger Robocop, isso mesmo. Apesar do mundo inteiro achar que rolava um Robocop na hora do golpe, a verdade é que Sagat gritava Tiger Uppercut. A teoria segue a linha do Alex Kidd e o Guilherme, e a galerinha acreditava fielmente que era uma homenagem especial ao Robocop. Os cuecas de plantão amantes da Sexta Sex, Cine Prevê e Emanuele, curtiam muito jogar com a Chun-Lin, só pra ver a garotinha em poses bem ousadas. O fundão da quinta série precisa ser estudado pela NASA, né? Apesar dos feitiços adolescentes, a turminha sempre errou a falar o golpe da lutadora. Mini-dow-sin, fit-fi-fin, mini-taxi. Tudo errado. A turma não sabia falar inglês e imagina chinês. Na verdade, o golpe certo era Spinning Bird Kick, que traduzindo para o português seria mais ou menos chute-pássaro giratório. Spinning Bird Kick! Vamos finalizar a lista com os personagens mais icônicos da franquia, Ryu e Ken. Até porque muita gente só sabia jogar com esses dois, era tanto o Hadouken na tela que até perdia a graça. O golpe mais famoso do jogo, o Hadouken, parecia ser o mais fácil de falar. Eu já vi gente desesperada na hora do jogo falando, solta a Ryu, Hadouken, Hadouken, golinha azul, vai, acaba com ele. Parecia até técnico no corner do UFC. Mas infelizmente, a versão certa para o golpe é Hadouken. Outro golpe da dupla bastante usado, parece até cidade alerta, né? Esquece aí. O golpe era o chute giratório, uma espécie de combo de martelinho rodado. Acho que ninguém sabia exatamente o que era falado. Até porque cada um tinha a sua própria versão. O Tatsumaki Senpuki Ako era muito difícil de entender e memorizar. Então, era muito mais fácil falar Hadatsurugi, Taktaktakugue. Esse golpe tinha milhares de apelidos e eu tenho certeza que a sua memória desbloqueou alguma variação engraçada neste exato momento. Lembrando que a Legendary Pictures anunciou recentemente que adquiriu os direitos exclusivos para a produção de um filme live action de Street Fighter. Mas, infelizmente, ainda não existem detalhes de elenco, roteiro, personagens e data de lançamento. É isso aí, galerinha. Por enquanto, é só curtir o vídeo. Lembra de outro golpe de Street Fighter que a turminha sempre falou errado? Comenta aqui embaixo sem compaixão. Não curte muito jogos de luta porque incentiva a violência? Comenta também. Eu sei que você joga Minecraft aí nas horas vagas. E aproveita que você está por aqui, deixe o like, se inscreva e ative o sininho para você ficar ligadinho comigo, com os choques. E lembre-se, seu namorado não é presente de Deus se você roubou da amiga. Câmbio e desligo. Você ganhou. Perfeito.